E a Polícia Militar apreendeu drogas no Conjunto Novo Amparo, foi hoje pela manhã. Ninguém foi preso. Olha só a quantidade de drogas maconha que a Polícia Militar, 4ª Companhia Independente, acabou apreendendo exatamente lá no Conjunto Novo Amparo. Exatamente numa casa abandonada, onde os policiais já sabiam que ali, inclusive num quintal do lado, era um ponto de tráfico de drogas, o esconderijo das drogas. Mas os policiais foram até esse terreno, não acharam nada, mas suspeitaram da casa. O cadeado abriu e eles entraram e sentiram um odor forte da cannabis sativa. E olha só a quantidade. Pequenos tabletes já preparados, inclusive, para a venda. Isso é tudo pesado, certinho. Cada tablete desse tem o peso ideal para a venda. Além das porções também já empacotadas com vários tabletinhos, os chamados PCs de maconha. E é claro, aqui também, a droga que iria ser fracionada. Olha só, a maconha. Tudo isso aqui ia ser fracionado, embalado, certinho como estão os pequenos tabletes. O cabo Donizete e o soldado Donizete acabaram indo para um novo amparo e apreenderam todo esse material. Ninguém foi preso, mas o prejuízo ficou para os traficantes. A mesa aqui do centro de triagem ficou abarrotada.